Música Oi gente, Kevin, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skywars aqui no canal com o Facecam Mas, cara, é a primeira vez que eu trago Skywars com o Facecam e com o participante E dessa vez o participante é o João E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o João e o Bibi Olha como eu tô feliz, tô até pulando de alegria Tipo um coelhinho assim, feliz Por que você tá feliz? Não sei, tô feliz, tá tão lindo esse dia, você tá vendo aqui ó Um sol bonito Um sol bonito, é, olha só As flores tão tão verdes, né Não, pera, as flores não, as árvores, né As flores verdes, você já viu flor verde? Nunca Não existe, né? Será que existe? Deve existir alguma espécie de flor verde, com certeza Sim, o João hoje ele tá, ele veio vestido bonito, né Olha só, tô gravado É que eu fui, eu vim de uma entrevista de emprego, sabe Mas eu fui, não consegui passar assim Pô caramba, eu pensei que você queria ser youtuber Não, eu quero ser garim mesmo Entendi Beleza Beleza, então galera, a gente vai entrar em uma partida e nós já voltamos Beleza, galera, entramos aqui em uma partida E caraca, mano, faz muito tempo que eu não jogo sem textura Muito tempo, olha isso Qual a textura que você tá, Bibi? Eu usava a Faithful Eu usava a Faithful pra deixar um pouco mais Ah, você tá com a default agora? Não, agora, é, agora eu tô normal assim Sem textura mesmo Tá, eu preciso testar porque eu já tô me atirando, Bibi Esses caras já estão me atacando Cuidado, cuidado, João A Daniele, Bibi Que Daniele? A Daniele É Daniele, puxa vida, faz isso não Não, 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 meu Deus Tem dois caras tentando me matar Meu Deus, pera aí, tô me tampando Tô sendo mais vesga que um vesgo Calma Boa Não consegui, não consegui, tá com a flecha Calma, eu vou atrás dessa Mavi É Mavi o nome dela Vamos lá Pera aí, você tá onde? Eu não tô te vendo Eu tô em uma ilha Ah, sério? Eu achei que tava no mapa Juro, mano, sério? Não Nossa, que da hora É porque vai saber, às vezes eu tô, tipo Você pode tá no meio Eu posso tá no meio, óbvio Aí tá com ovo naquele cara, acertei Calma Caraca, velho, já peguei maçã aqui Boa, Bibi, eu tenho duas Aí tô me atirando, Bibi Que isso? Já peguei coisa aqui Pra ser bonito mesmo Ah, ela foi pro meio A Daniele foi pro meio Boa, Daniele, não mata o João, não Calma Beleza, ela me deixou sozinha Agora eu posso ser feliz Pode ser feliz? Pô, você é feliz solitário? Uhum Entendi Você pode ser minha amiga? Eu não tenho amigo Pô, pode ser amigo Vamos ser amigo? Sério que você vai ser minha amiga? Sério, mano Meu Deus, a Bibi do YouTube Vai ser minha amiga Eu não tô acreditando João, você não é aquele lá Que tem um canal no YouTube Lá que posta vários jogos Não, não Você não é? Ah, mentira, mano Sempre achei que fosse você Sério? Sério? Você se enganou? Ah, você quer desligar a Kauai? Não sou eu Ah, não Ah, Bibi Você morreu já? Eu vou fora do mundo Claro, né? O João do YouTube é bom Mas esse daqui Parece que tá... É, o João do YouTube é... Sai, Haki! Ah, não O cara era Haki Ô, João não do YouTube Sempre tem, sempre tem Você não tá ligada Sempre tem Ô, João não do YouTube Oi É, Tia Haki Tia Haki, eu não posso fazer nada Sério? Aham Obrigada Eu vou abrindo meu coraçãozinho aqui E ele fala Pô, desculpa, eu não posso fazer nada Bibi, Izzy Tá bom Tá bom Tá bom Então vocês vão ver a próxima partida Então Vamos mostrar quem que é Izzy, né? Vamos lá, galera Vamos ver quem é Izzy nesse treco Então, vamos Beleza, galera Entramos aqui em uma partida E dessa vez Eu tava meio Izzy na última Então eu falei Mano, eu vou jogar de time com o João Porque a união faz a força E juntos vamos além E a gente vai mostrar pra quem é Izzy agora Certo? Vamos Então tá bom Vamos fazer o seguinte Então você é minha aprendiz Porque eu sou o João do YouTube agora É porque eu sou o João do YouTube? É, você vai fazer o que eu mandar, entendeu? Entendi Entendeu? Entendi Então, olha só Tem um cara aqui já Já vou matar ele Ah, não, não Beleza Tem ovo aqui, Bibi Você que gosta de ovo Pega aqui um Eu não gosto de ovo, não Ovo cozido Você não gosta de ovo? Ah, ovo cozido É, você tem a maromba E academia É, tem que tomar Whey protein Exato E tem ovo no Whey protein Tem? Não sei Sei lá também Mano, vem Vem! Tô indo Ah Tô louco Tá E tem gente Cadê o nosso time? O João tá animado Calma Vai, vai, vai Nosso time é eu, você e Deus Entendeu? Pois é Olha que burro, mano A gente já tá no meio Ele tá Meu Deus, não fala nada Nossa, aqui tá full dima Sério? Aham Não, só zoeira Ah, tá Boa Mentira, sério Sério, boa Nossa, o que é isso aí? Só cuidar pra não morrer Pera, deixa que eu vou na frente Deixa que eu vou na frente Frente não Frente Deixa que eu vou na frente Boa Boa Oh, pulei Boa Ai, meu Deus Como você ia tomar a renda do cacto Olha esse cara aqui Me ajuda, João João, João Meu Deus, chegou outro Não, eu vou morrer Não acredito João, você se suicidou pelo time, João Pensa assim Foi tudo pelo time, João Eu morri Não, sai, sai, sai Ah não, pelo amor de Deus Vivi, o que é isso? O que tá acontecendo com a gente? Ó, eu acho assim Que juntos não estamos indo além Eu também acho que não É o seguinte, galera Na próxima, a gente vai invocar os deuses do Minecraft aqui, entendeu? Exato Vamos jogar bem a próxima Prometi de dedinho? De dedinho De dedinho Bom, então vamos lá Beleza, galera Entramos aqui em mais uma partida Vamos ver aqui Quem tá fudindo dessa vez? Não, quem tá OP dessa vez? Olha isso Os nozes Somos nozes As árvores são os nozes Oi, João E as árvores? João, João Fica fudindo, João Pera Ah não Você não vai pegar, né, parceiro? Você não vai pegar Boa, boa Ele deu pra você Você tem que ficar fudindo Você que tá gravando, você é louca Ó, ó Tá bom, então Vou ficar fudindo dessa vez Vai, fica Vamos ver Quem tá com o capacete? Eu achei inscrito, Bibi Você que tá com o capacete? Sim Boa, caraca, mano É inscrito Tô, Tô, João Obrigado Thank you Não você, Matheus Matheus Boa, Matheus Também que ele é inscrito Boa, ainda bem, né Senão já era Qual que é o que você quer fazer, Bibi? Vamos pra ilha ou vamos o quê? A gente tá forte, vamos pra ilha, então? Vamos 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 lá Vamos pra esse cara aqui do lado Que ele tá me irritando com essa flecha aqui Ele tá achando que é quem? Qual dos lados você vai? Pro outro Tá, beleza Eu tava vindo só O João Ó, cara Eu sou o João do YouTube, Bibi Você é o João do YouTube? Sim, agora eu sou o João do YouTube Caraca, eu tava falando com o João agora há pouco Que ele falou Sério? Eu achava que ele era o João do YouTube Só que ele falou que não era Ele era fake? Ele era fake Ele tava se passando por você Ah, tá ligado É o João do YouTube que canta Cuidado, João do YouTube É, aquele lá que canta, exatamente Ah, tá Eita Amigo, você acha que você vai lutar contra a Fulgima? Boa, moleca Pega aqui, ó Pode jogar a calça pra mim, brecada Caraca, o cara tá dando tudo Que isso? Não O cara se matou Ele era do outro time e se matou Não, eu dei um tapa nele, Bibi Um tapinha só, eu dei nele Meu Deus Tadinho, João Isso foi um homicídio Ele chegou, tipo, dando todos os itens pra gente E eu dei um tapinha nele só, coitado Tadinho, mano João botou ele, galera Nossa, que injustiça A gente vai pra onde agora? Vamos pro meio? Tipo, pra treta mesmo Ah, não Os caras tão muito fudidos O cara tá mirando lá, né Tá vendo? Cuidado, ele tá atrás de você Tchau Todo mundo é inscrito Vamos na árvore ali, ó Aonde? Você tem uma pra me dar? Pega Nossa, Bibi, vai Vai, 3, 2, 1 E vai A gente enxerra, Daniel Cadê o cara? Oi, é você aqui Ele tacou coisa Só que ficou bugado Olha isso Taca a bolita Taca a coisa Ele foi pra gente E a gente foi pra ele, entendeu? Aham Metralha na fechada Metada Somos nós e ele? Nós e ele Ai, pera Eu vou fazendo ponto então Fica olhando Ver se ele vai me atirar Não, tem mais um Meu jeito, né? Não sei Tem mais um cara Peraí, Alive Red team Alive É, tem ele Tem ele mais um Vai nele, japonês Ah, não Ô, João Bibi, vou ter que ser teu anjo da guarda agora Eu caí igual um cocôzinho, assim Fui pular, escorreguei no bloco e caí Quase Ô, João Você é o meu anjo da guarda? Você é o meu anjo da guarda Você é o meu anjo da guarda Só que eu quase caí ali Então o anjo da guarda não tá sendo muito bom Você tem que me ajudar Com você ou não? Hã? Você tem mais Enderpeer? Eu tenho uma Bibi, passa a Bibi Meu Deus Vai Vai, por favor, mata Ele tem uma maçã Dourada Bibi, cuidado Matem! Boa Quantos corações você tá? Na vida real tô com um só Que fácil Ah, entendi Eu nunca falei isso Foi por impulso, desculpa Ah, tudo bem Então, beleza, Bibi Vou te ajudar a achar os caras Você tá me vendo? Não tá, né? Ah, queria que estivesse me vendo Nossa, meu coração tá doendo Por quê? Porque foi muito tenso Ah, tá Sorte que eu sou Viu? Eu sou teu anjo da guarda E falei costas, Bibi Boa Anjo da guarda Pera aí Ó, eu vou Tentar achar os caras pra você Pode ser? A bolsa Aponta pra ele Ah, é verdade Só que ele tá pedindo o print E ele falou que ele é Ele é o último Mata, Bibi Não, eu não quero matar Ele é inscrito Só que ele Eu tô achando que ele tá querendo o trap Porque, olha só Eu não tô vendo ele Não, ele Bibi Ele não tá aqui Cuidado Você falou que ele tava pedindo o print? Ele tava pedindo o print O print Olha o Olha o chat Meu Skype travou Eu tô vendo no chat Hã? Meu Skype travou Tô vendo no chat E ok agora Quê? Hã? O que você tá falando? Eu tô falando no chat do Minecraft Não, então Tá, eu tô vendo no chat Ah, eu acho que os caras estão mortos E você não vê os caras estão falando Pode ser Não, eu tô vendo o cara falando que Ah, sei lá Não sei mais o que eu tô fazendo na minha vida Eu quero saber onde o cara tá Você não consegue dar, tipo, ir até ele? Deixa eu ver Consigo Em qual coordenada ele tá? Ele tá embaixo de você Totalmente Ele tá Quebra aqui, ó Embaixo Aqui embaixo? Embaixo, aham Calma Vamos lá Deixa eu quebrar Quebra, 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 quebra Ele tá Você tem picareta ou não? Tenho Boa Bibi Ah Vou falar exatamente as cores dele Ele tá em 106 202.294 706 2.294 Tem umas construções de cobblestone aqui Aqui ele Bibi, ele veio te jogar pra fora do mundo Ai, que filho da mãe Era trap Ele tava pedindo print, só que era trap Ai, meu Deus Matei Caraca Olha que filho da mãe, galera Ele fez uma baita trap Sério? Eu ia tirar print com ele Silo, né? Mas eu ganhei Ganhou, pelo menos ganhou Pelo menos eu ganhei, galera Nossa, que triste, cara Ele se passou por inscrito Provavelmente ele seja um rater Pode ser Pode ser Eu vou estragar o vídeo da Bibi A força do inscrito é maior Sim, a força do anjo da guarda é maior Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like, se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do João Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês e Falou